Mulher com mioma, tem mais dificuldade de emagrecer? Não, não tem relação nenhuma, hein, né? Agora, uma das coisas que ajuda muito é treinamento, porque o mioma também é uma resposta a hormônios femininos, né? Então, se você partir do pressuposto que o exercício físico intenso é uma ótima forma de você controlar a sua função ovariana, você consegue melhorar um pouquinho a sintomatologia, principalmente os sangramentos, né? Que é uma coisa comum em doenças miomatosas, principalmente aquelas onde você tem um mioma que tem um volume mais importante, tá? Mas em todo caso, converso com a sua gineco que tem outras coisas a serem feitas, tá? Existe uma associação, Elaine, que é um long shot, assim, gigantesco, é tacar pedra em avião, tá? Como o mioma, ele responde a estradiol, por exemplo, né? Pode ser que, numa situação muito rara, você esteja respondendo a um excesso de estradiol. E isso esteja encobrindo, ou você esteja com uma sintomatologia baixa, por exemplo, de uma endometriose ou de um SOP. E, claro, se você tratar o SOP e a endometriose, você vai emagrecer com mais facilidade, tá? Mas sempre chamar atenção para a questão metabólica, né? E sempre chamar atenção para vocês cuidarem de saúde da mulher com muito cuidado, tá? Saúde da mulher, ela não é uma coisa trivial, né? É um ser que precisa de um ajuste fino muito mais complexo, muito mais delicado, né? A abordagem precisa ser especial. E por isso que esse ano, pessoal, o Interligas é dedicado à saúde da mulher. Isso eu não tinha contado para vocês, vou fazer um spoiler. Quinta-feira tem reunião. Na sala de professores do Interligas, agora somos oito, né? E a gente vai falar sobre o que vai ser o Interligas 2023, saúde da mulher, Interligas Fema. Pois é, dedicado ao... Claro, a gente vai falar de homem, mas o objetivo, né? Porque a gente sempre fala, homem, né? Que é uma praga, né? Mas a gente sempre fala... A gente vai falar bastante de saúde da mulher. Por quê? Porque, cara, em função de todas as diferenças fisiológicas que homens e mulheres têm, a gente acha que seria um apropriado a gente mostrar em separado e dedicar um ano para vocês entenderem o quão delicado é a fisiologia, é a anatomia, é o trabalho da mulher, tá? E por que é tão importante você ter uma equipe multidisciplinar que esteja pronta para atender mulheres? Então, ter o ginecologista, ter o endocrinologista, ter o clínico, o médico do esporte, que fique atento a isso. Em todo esse rolo de esteroide, pessoal, quem mais se prejudicou com o uso de esteroide de uma forma indiscriminada foram as mulheres mais do que os homens. As mulheres tiveram problemas que não são esperados em mulheres ter, com problemas relacionados a lípides, colesterol, triglicérides, problemas cardiovasculares em mulher. Isso é muito raro por causa da proteção do estradiol, né? E a gente vai dedicar, então, o ano de 2023 para você que é mulher, né? poder olhar para a sua saúde de uma forma completa, né? E para você que é homem, que ama mulher, porque, obviamente, se você é homem, você ama pelo menos a sua mãe, né? Então, você vai olhar com um pouco mais de atenção, você vai olhar com, aliás, bastante mais atenção, bastante mais cuidado, e a gente quer trazer essa ideia para vocês, né? Lembrando que o objetivo do Interligas não é ficar apontando diferença, né? O objetivo do Interligas é favorecer que você tenha um cuidado integral. Então, para todo mundo que está no Interligas, os alunos de graduação e os profissionais que estão no Interligas, como um método de formação, complementação da formação e atualização, né? Vocês vão ter aula de psicologia, nutrição, educação física, biomedicina, farmaco, fisioterapia, medicina esportiva e odontologia. Oito matérias, tá? Que vão trabalhar em relação à saúde da mulher. E vai ser muito legal. Vamos falar da praga dos homens também. Mas, esse ano, o nosso trabalho é focado na mulerada. Tá bom? Muito bom, muito bom.